Roubou meu olhar, minha atenção Depois de um esbarrão Uma desculpa, foi nada não Virou conversa, esse esbarrão Nós dois nessa festa, a minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou rabijar Que se o seu beijo virar bris, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então faz de ir comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Vem fugir com Guilherme Benotto A minha mente mandou rabijar Que se o seu beijo virar bris, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Pode ser no sigilo, vamos meter o seu corpo Amém.